Olá, boa tarde. No ar o repórter NBR com as notícias do Governo Federal. Termina hoje o prazo de inscrição nos cursos de qualificação profissional do Plano Progredir. O programa é voltado a pessoas que estão há mais de 15 anos inscritas no Cadastro Único do Governo Federal. O Progredir tem como meta promover a autonomia financeira dos beneficiários do Bolsa Família. Nesta primeira etapa são cerca de 870 mil vagas online, em mais de 50 cursos online. Em destaque, com o maior número de vagas, estão os cursos de assistente administrativo, representante comercial, vendedor, recepcionista, agente comunitário de saúde e operador de caixa. Para participar, é preciso se cadastrar no portal do Ministério do Desenvolvimento Social. O endereço aparece aí na sua tela. Começa, neste domingo, o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, a principal forma de acesso às faculdades e universidades no Brasil. A maioria dos candidatos já consultou o cartão de confirmação. Até o meio-dia, 78% dos inscritos tinham feito a verificação para saber o local da prova. O Nordeste é a região mais adiantada no acesso aos cartões. Começou a contagem regressiva para o Exame Nacional do Ensino Médio 2017. E neste cursinho em Brasília, os alunos não querem saber de descansar. Há menos de três dias para a prova, a ordem aqui é estudar. Vou terminar de ler, revisar o caderno, dar uma olhada nos temas da redação para evitar qualquer susto. No meu caso, me ajuda mais estudar até o último minuto, que é para eu não ficar pensando na hora da prova, que eu teria visto esse conteúdo se eu tivesse revisado. Pela primeira vez, o Enem será aplicado em dois domingos consecutivos. Agora, as disciplinas estão separadas entre áreas de humanas e exatas. Neste domingo, os mais de 7 milhões de candidatos vão responder a questões de linguagens, ciências humanas e redação. A prova tem cinco horas e meia de duração, uma verdadeira maratona. César é professor, trabalha há mais de 28 anos na área e para o dia da prova recomenda a tranquilidade. Sempre digo que não é hora de você mudar o seu jogo nesse momento. Lê com atenção os textos e confia no estudo que ele fez. A primeira parte da prova do Enem será aplicada neste domingo a partir das 13 horas, horário de Brasília. Nas regiões do Brasil, que estão sob fuso horário diferente da capital, os candidatos devem ficar atentos às mudanças de horários. Caneta preta e documento de identificação são os únicos itens obrigatórios. Mas o Inep recomenda que os candidatos levem impresso o cartão de confirmação, já que ele contém todas as informações sobre a inscrição, como o local de prova, o endereço e o número da sala em que o participante fará o Enem. Ana Luíza já está com tudo pronto. É a segunda vez que a brasiliense vai fazer o exame e ela não quer que nada atrapalhe no dia da prova. Sempre gosto de ver antes para não ocorrer imprevisto. Então, tipo, comprar caneta, dar uma olhada no lugar antes, comprar as comidas e tudo mais, recipientes transparentes, isso é muito importante. Essa questão de horário é muito importante. Os candidatos que moram em estados que não têm horário de verão precisam observar o seguinte. O que vale é o horário de Brasília e não da sua cidade. É importante que você faça esse ajuste para não perder a prova. O segundo dia de provas do Enem será 12 de novembro. Alta na produção industrial brasileira, que teve um setembro melhor do que no ano passado. Já são cinco meses de recuperação. Os números são do IBGE. É a primeira vez desde maio de 2014 que o crescimento da indústria brasileira é positivo quando se leva em conta os 12 últimos meses anteriores ao período pesquisado. Foi um avanço de 0,4%, o que mostra a trajetória ascendente da produção industrial. Os dados mostram que essa crise ficou para trás, já são alguns meses de crescimento. Às vezes vem alguma interrupção, como aconteceu no mês de agosto. Mas os resultados positivos estão superando os resultados negativos, mês a mês. Então, por mais que às vezes a tendência de recuperação esteja sendo interrompida em uma ou duas ocasiões, a tendência é de crescimento. Na comparação de setembro de 2016 e setembro de 2017, o aumento foi de 2,6%, puxado pelos bens de consumo duráveis, que incluem eletrodomésticos, roupas e veículos, com aumento de mais de 16%. Nessa categoria, os destaques foram para o setor de automóveis, eletrodomésticos da linha marrom, como televisor, som e vídeo, e eletrodomésticos da linha branca, como geladeira, fogão e micro-ondas. Outro destaque que mostra a recuperação da indústria nacional é o aumento do setor de bens de capital, que são as máquinas utilizadas pela própria indústria, que teve aumento na comparação com setembro de 2016. De agosto para setembro de 2017, a indústria de petróleo e biocombustíveis também teve alta, assim como a de produtos alimentícios. São bens utilizados pela própria indústria para poder fazer a produção, então, na medida que esses bens crescem, é sinal que esse crescimento da atividade vai se espalhar para o restante da indústria. Ou seja, a indústria está comprando dela mesmo alguns insumos para aumentar sua produção um pouco mais para frente. Na medida que a indústria esteja comprando mais insumos para produzir mais para frente, a tendência é que tenha uma recuperação da produção ainda mais forte. Levantamento da Federação Nacional de Distribuição de Veículos Automotores, a FENABRAVE, mostra que outubro foi um mês significativo para a retomada da venda de veículos. A comercialização de automóveis, caminhões, ônibus, motocicletas, cresceu 20,98% na comparação com o mesmo mês de 2016 e ultrapassou as 280 mil unidades. O avanço é puxado pelas vendas de automóveis e comerciais leves, que são as picapes, vans e furgões, que representam a grande maioria dos emplacamentos, com crescimento de 26,9% no mês, também na comparação com outubro de 2016. Em 113 dias, os agentes de segurança que participam da Operação Égide recolheram 73.076 armas, entre revólveres, pistolas, metralhadoras e fuzis nas estradas que ligam o Rio de Janeiro a outros estados. O número é 1.035% superior ao do mesmo período, em 2015, e 488% maior que em 2016. A Operação Égide faz parte da Estratégia de Combate ao Crime Organizado no Rio de Janeiro e é desenvolvida pela Polícia Rodoviária Federal, em parceria com a Secretaria Nacional de Segurança Pública. Nós ficamos por aqui. Você pode ver as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.